Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. DNA Center, evoluindo por você. Sterbon é bom, é Sterbon. Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifasex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifasex.com.br. Lemont, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje bate um papo com o fotógrafo e editor Fernando Tiriboga. Equatoriano, radicado no Brasil e potiguar de coração. Vamos conversar sobre a sua profissão, como ele fará parte da celebração do Bicentenário da Independência do Brasil, que será comemorado em 7 de setembro deste ano. Amigo Fernando, uma alegria imensa receber você para esse bate-papo bacana no nosso Ponto de Vista com Nelson Freire. Você que eu já conheço há tantos anos. Você que fez, inclusive, toda a edição visual do meu segundo livro, Som das Palavras, e também do primeiro CD que eu fiz, A Música de Nelson Freire. Quero aproveitar e agradecer por todo aquele trabalho que você fez e agradecer por você ter aceitado o convite de participar com a gente desse bate-papo tão bacana de hoje no Ponto de Vista. É tudo bem, Nelson. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de receber o convite também. E a Sivan, eu acredito que são uns 25 anos que a gente fez a edição do livro, há muito tempo atrás. O livro ficou lindo, não podia ser de outra forma. Foi o livro e a capa do CD, se eu não me engano. É verdade. Ambos ficaram super bacanas. Foi. Hoje estava me lembrando daquela edição que a gente fez. Fernando, você nasceu aonde no Equador? Eu sou de Quito. Quito? É, Quito fica nos Andes, a quase 3 mil metros de altura, 2.800 metros de altura. Então, eu sou dos Andes Equatorianos. E aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio Grande do Norte, há quanto tempo você chegou? Eu estou aqui há 30, eu cheguei em 85. 85? É, 85. Estou há 35 anos já aqui no Brasil. Escolheu Natal por conta do clima diferente? Na verdade, eu vim aqui no Brasil fazer o curso de arquitetura. Então, foram cinco vagas para arquitetura que teve. Eram duas para o Rio de Janeiro, duas para Natal e era uma para João Pessoa. Então, o que me trouxe para cá foi um sorteio. Graças a Deus, eu fui sorteado para Natal. Eu acho uma cidade lindíssima, eu adoro Natal. Você concluiu o seu curso aqui? Não, eu não terminei o curso. Faltou praticamente um ano para terminar o curso. Depois me dediquei às artes plásticas. Trabalhei uns 4 ou 5 anos como artista plástico. Depois, há pouco, fui entrando, aos poucos, na fotografia. E fiquei já no mundo da fotografia. Desde quando você passou a se dedicar à fotografia? Eu me dediquei a fotografia já há aproximadamente uns 25 anos, porque eu trabalho só com fotografia. Eu vivo só da fotografia. Vive só da fotografia. E hoje você tem também um ateliê, num shopping daqui de Natal, que é muito visitado e faz parte da atividade cultural da nossa cidade. Desde quando você tem essa galeria? A gente está fazendo dia 30, que também é a comemoração dos 6 anos da galeria, Galeria de Arte no Midway Mall. Então, estamos há 6 anos já com a galeria. 6 anos? São 6 anos. Então, dia 30, estamos fazendo 6 anos e também o lançamento do Estúdio Co, que é um estúdio de impressão Fine Art. A gente estava fazendo as minhas impressões dos quadros, mas agora estamos abrindo para fotógrafos e artistas plásticos, quem que se imprimir em Fine Art. Ou seja, o estúdio é multifacetado. Isso. Quantos livros você já editou? Porque você, as suas obras, suas fotografias, são imortalizadas através de livros. Quantos livros você já publicou? Esse livro que eu vou lançar agora, dia 30, próxima semana, ele é o 17º livro. 17º livro? Isso, 17º. São 17 livros. Estou trabalhando agora, estamos trabalhando no 18º, que faz parte dessa coleção do Relíquias, que está finalizando a edição. Acredito que o próximo mês já iria para a gráfica, já vai para a gráfica, fica pronto no final do ano. Fale um pouquinho sobre esse projeto que vai ser lançado agora, no dia 30, mas fazendo parte dos festejos pelo Bicentenário da Independência do Brasil. Fale um pouquinho para o nosso telespectador saber exatamente sobre o que a gente está falando. Esse projeto é um projeto que se chama Relíquias, patrimônio arquitetônico do Brasil, que faz parte da comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, que se comemora agora dia 7 de setembro próximo, que são 200 anos. Então, eu recebi esse convite, quem me fez o convite foi Nuno Rebelo de Sousa, que é um português, que é o presidente da Câmara de Comércio do Portugal Brasil, aqui no Brasil. Então, foi a ideia, a gente teve essa ideia de fazer os quatro livros para comemorar todas as regiões do Brasil. O primeiro livro, que foi o Relíquias do Nordeste, Relíquias, patrimônio arquitetônico do Nordeste do Brasil, ele foi reeditado em 2019, foi lançado em 2019. A gente começou a trabalhar no segundo livro, que é o Relíquias, patrimônio do Sudeste, que é esse aqui, que eu trouxe aqui esse para você. Muito obrigado, lindo! Você aproveita e entrega também o convite, né? Oh, muito obrigado, Fernando. Estarei lá, com certeza. Eu espero você lá. E o livro, espetacular. Esse é o segundo livro da série de quatro. Isso. Todos os livros, como é uma coleção, eles são exatamente iguais, mesmo tamanho que 28 por 28, são 246 páginas, cada um dos livros. Cada um dos livros. Esse é o segundo livro, que é sobre o sudeste do Brasil, que a gente fotografou, foi uma viagem por Minas Gerais, São Paulo e o Rio de Janeiro. Foram em torno, entraram em torno de 17 cidades no livro. Para esse projeto, eu rodei aproximadamente uns 4 mil quilômetros, mais ou menos. Porque sempre o esquema de cada expedição fotográfica, a gente chega num local, a gente aluga um carro e a gente sai andando num carro por toda a região. Que é a parte melhor para fazer. Esse livro, eu comecei a fazer a parte do ensaio fotográfico, a gente fez em plena pandemia. Então, teve uma grande complicação que foi isso, porque, primeiro, o projeto atrasou um pouco, porque todas as cidades fecharam, né? As principais cidades históricas mineiras, por exemplo, que são cidades que vivem no turismo, estava praticamente tudo fechado. Mas, assim que reabriu um pouco, eu fui para lá, a gente fez mais ou menos 4 mil quilômetros por cidades como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Serro, que são cidades lindíssimas. Então, eu acredito que para esse livro, devo ter feito mais 8 mil, 10 mil fotografias, mais ou menos. Para cada livro. Para cada livro. Quantas fotografias? Entre 8 mil e 10 mil fotografias. 8 mil a 10 mil fotos. Desse ali, você imagina a complicação que é para você editar o livro, que você, cada foto, eu como fotógrafo, eu gosto de todas as minhas fotos. Então, você tem que deletar um bocado de fotografias para poder, porque no livro tem aproximadamente 250 fotos. Dessas, divididas entre as 17 cidades que a gente selecionou para o livro. Que beleza! Esse livro que você me apresentou aqui, ele fala fotos das cidades históricas do Brasil, da região sudeste. Isso, da região sudeste, e em cada fotografia tem contado um pouquinho da história do local. Do local. Isso. E qual o evento histórico que deu origem à valorização daquela cidade. Isso, exatamente. E esse livro, depois desse livro, é no livro que a gente está trabalhando agora, que é o Relíquias do Sul do Brasil. Já foi concluída a parte do ensaio fotográfico, a expedição a gente concluiu faz uns dois, três meses. E a gente está trabalhando agora na edição do livro. Já está do sul, que é um livro exatamente igual àquele, só com o livro do sul. Igual. Esse aqui é igual ao nordeste? Igual ao nordeste, exatamente. Então, na verdade, essa coleção de quatro... Isso, a coleção são quatro livros. Relíquias do nordeste, do sudeste, do sul e do norte. E do norte. Isso. Esses dois que... O sudeste é esse aqui, que já está pronto. É o que vai lançar no dia 30. O sul, você pretende lançar quando? Ele deve ficar pronto até o final do ano. Final do ano. É. E o norte? E o norte, a gente deve começar a partir da expedição fotográfica, eu acho que lá para outubro, mais ou menos. Essa coleção de quatro livros, por sinal, maravilhosamente bem elaborado. É patrocinado por quem? Esse é um patrocínio com cinco empresas luso-brasileiras. Então, tem o patrocínio da EDP, EDP Brasil, empresa de energia. Tem o patrocínio da Cisa Trading, do Banco Luso Brasileiro. Tem o patrocínio da MDS. São cinco grandes empresas luso-brasileiras. Isso, luso-brasileiras. A ideia foi daquele português que você falou há pouco. Isso, de Nuno Rebelo de Sousa. Nuno Rebelo de Sousa. Agora, quando surgiu essa ideia de fazer isso? Isso foi em 2019, quando a gente estava reeditando o livro do Nordeste. Aí foi que surgiu a ideia de fazer os quatro livros. O livro tem patrocínio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Então, a gente está com esse patrocínio da Lei Rouanet e com essas cinco empresas que estão patrocinando o projeto. Beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Você, que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A Loja do Empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com a ajuda especializada. Zona Norte, visite a Loja do Empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Otimismo. Uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Sterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Sterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Sterbon. Você sabe por que vale muito ser Unifasex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por dois anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas-escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Agora, nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos. Celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code. Digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil? Vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Cicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Há mais de 20 anos, o DNA Center evolui por você. Hoje, mais do que um laboratório, o DNA Center é medicina e saúde. É credibilidade em serviços médicos e de análises clínicas. Referência em exames inovadores. E tecnologia de ponta em diagnósticos precisos para a sua confiança. Tudo isso porque não vemos apenas resultados. Vemos pessoas e cuidamos de cada uma delas. DNA Center, evoluindo por você. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao bate-papo, à entrevista com o Fernando Tiriboga. Amigo, eu vou pedir à editoria que durante a nossa entrevista, algumas fotos desse relíquias da região sudeste, região nordeste, fiquem aparecendo para os telespectadores tomarem mais ou menos conhecimento da beleza que é esse livro que você está editando. Parabéns, mais uma vez. Muito bacana, muito bonito. Agora, quantos livros inspiraram a realização dessa gigantesca obra que você está fazendo? Eu acho que o principal livro que inspirou para esse livro foi o Relíquias do Nordeste. Foi um livro que eu lancei há alguns anos já, então ele foi reeditado em 2019. Depois dessa reedição foi que surgiu a ideia de por que não fazer todo o Brasil. Então foi por isso que a gente pegou essa parte de fazer o norte, o sudeste e o sul do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, lindíssimo. Só no Brasil dava para fazer um milhão de livros. É verdade. É verdade. E eu acredito também os meus outros livros, que a grande maioria são sobre o Rio Grande do Norte, também serviram como inspiração para esse projeto. Uma coisa, Fernando, que eu queria que você dissesse aqui para o nosso telespectador, para ele adquirir esses seus livros, que são verdadeiras obras de arte, ele tem que ir lá no seu local de trabalho? Ou esses livros são vendidos em outros locais? O livro pode ser adquirido lá na minha galeria, a galeria de arte, que fica no Midway Mall, no terceiro piso. Todos os livros estão lá. Midway Mall, no terceiro piso. Vai valer a pena você ter acesso a essas obras que eu conheço. Algumas são espetaculares, uma fotografia simplesmente fantástica. Agora, qual o valor das obras e desses monumentos que você visitou para fazer esse segundo livro? Você tem ideia, mais ou menos? O valor das obras, eu acho que não tem nem valor, porque é um valor gigantesco, porque um monumento histórico desses tem toda uma história por trás. Então, tem uma história riquíssima que fala sobre o Brasil todo, são 500 anos de história. Então, você imagina tudo o que você tem em uma obra dessas. Quando é que você fez essas fotos? A primeira expedição começou em 2019, mais ou menos. Que foi a primeira expedição em 2020. Terminou em 2021, foi que a gente concluiu o ensaio fotográfico no Rio e São Paulo. E depois disso, foi a edição e o livro ficou pronto. Quanto tempo dura ou durou essa expedição? A expedição mesmo durou em torno de uns dois meses, dois a três meses. Dois meses. Mas o projeto todo, em torno de um ano e meio, dois anos. Desde a parte da elaboração do projeto, planejamento. Que um projeto desse você tem que planejar muito, você tem que fazer uma pesquisa. Primeiro a gente faz uma pesquisa. Quando a gente chega no local, muita coisa é mudada. Até porque aí já vem a pesquisa em logo que faz. Que a gente vê, fala com o povo da cidade. Então eles dão, falando com as pessoas de cada cidade. A gente que descobre muito mais coisas de cada dessas regiões. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção. Nós vivenciamos uma grande pandemia. Principalmente entre 2020 e 2021. Agora está começando a diminuir os efeitos do coronavírus. A pandemia ajudou ou prejudicou? Você falou alguma coisa sobre isso no primeiro bloco. Mas de forma bem objetiva. A pandemia ajudou ou prejudicou esse seu projeto? Eu diria que as duas coisas. Ele prejudicou porque a gente teve que adiar o projeto. E ele ajudou em uma parte principalmente que foi na... Claro que uma pandemia, não vou dizer que ajudou. Uma pandemia muito ruim para todos. Mas, por exemplo, na parte do ensaio fotográfico de Minas Gerais. Que eu fiz no ano passado, em 2021. Essa parte, como são cidades muito turísticas. Ouro Preto, Diamantina. Normalmente é cheio de turistas. Então, eu não conseguiria fazer uma foto de um monumento porque vai ter muita gente nesse monumento. Como a cidade estava fechada, eu consegui fazer fotografias que hoje seria impossível de fazer. Porque tem muita gente na cidade. Então, desde esse ponto de vista, para mim, facilitou muito. Porque eu cheguei na frente de um caçarão antigo, de um prédio, de um monumento. E não tinha ninguém por perto. Então, isso me ajuda muito. Essas expedições, você leva profissionais com você? Eu vou eu e a minha esposa, que faz parte da minha equipe. A sua esposa. É. Quero mandar um abraço para ela. Obrigado. Certamente a você, que inclusive ajudou muito, 25 anos atrás, na edição do Som das Palavras. Quero mandar um abraço para ela, através de você. Muito obrigado, Adairi. Que realmente eu conheço a qualidade técnica dela e profissional. Realmente sai o casal para fazer essas expedições. Isso. Porque normalmente eu estou fazendo as fotos e ela fica com a parte da pesquisa. Também a parte dessa pesquisa lá no próprio local. E também a gente faz pesquisa em livros, bibliotecas, internet, para poder fazer essa, juntar tudo isso e colocar na edição do livro. No dia 30, você está lançando esse Relíquias, projeto arquitetônico da região sudeste. Eu quero lhe propor, sugerir, que você coloque também a região nordeste. Porque, como hoje faz parte de um grande projeto de quatro livros, alguns não tiveram acesso ao primeiro. Então, você aproveita e faz o lançamento dos dois, da região sudeste e um relançamento da região nordeste. Nesse da região nordeste, Natal é bem aqui honrado, o Rio Grande do Norte? Isso. O Rio Grande do Norte também aparece nesse livro. Claro, a parte do centro histórico de Natal tem toda essa parte no livro. E, lógico, no dia 30, vai ter os dois livros lá para o do nordeste. Quem quiser adquirir o livro, pode adquirir lá no lançamento. Ou, qualquer dia, lá na galeria. E será o lançamento desse do sudeste. No dia 30, também a gente está inaugurando o Estúdio Co, que é um estúdio de impressão fine art, que faz as minhas impressões dos quadros. E agora estamos abrindo para o público em geral, para fotógrafos, artistas plásticos. Que beleza! Vai ser um evento realmente fantástico. Eu irei também, desde já confirmo a minha presença. Agradeço pelo convite que você me deu no primeiro bloco. E estarei lá. E vou querer o Relíquias do Nordeste, que eu não tenho ainda. Por alguma razão, eu sou desapercebido. De modo que eu quero juntar a esse do sudeste, o do nordeste. Porque é sempre um prazer, um prazer visual imenso, ver as suas obras colocadas em livros. E já são 17 livros. Agora, a região norte, quando você vai para lá preparar essas fotos? Você falou que é o ano que vem, salvo engano, não é? É, essa região norte, a gente não tem uma data ainda para a viagem. Mas, provavelmente, deve ser em outubro, final de outubro ou novembro. Quando vai fazer essa viagem para o norte. Aí, será lá, a parte do, mais ou menos, um mês, que a gente vai ficar por lá fotografando. Depois, volta para cá e vamos fazer a edição. Eu não sei se esse livro do norte ficaria pronto, ficará pronto para a final do ano. Mas o livro do sul, a gente já está na edição, já finalmente na edição. Finalizando a edição, né? A região sul já está sendo finalizada, a edição. Poderá acontecer o lançamento até dezembro deste ano. Isso, até dezembro deste ano. Que bacana, porque você, no ano de 2022, lança sudeste e região sul. Eu vou torcer para que esse da região norte, você faça essa expedição com muito sucesso, com muito êxito e possa incorporar os quatro livros à história da fotografia brasileira e, particularmente, do Rio Grande do Norte. Você está de parabéns, Fernando. Obrigado, Inés. Você está de parabéns. É realmente um grande profissional, um grande profissional que trocou Equador pela quintura de Natal. É realmente esse sol de Natal que deve lhe dar muita energia, muita força. Tanto é que você deixou de fazer arquitetura para se dedicar à fotografia. Isso. Eu acho que é também o povo de Natal, o povo do Nordeste. Não é só o calor do sol, é o calor humano que você tem aqui no Brasil. É fantástico, principalmente aqui no Nordeste. Então, graças a Deus, ter chegado aqui em Natal e ter ficado aqui nessa terra linda. Que beleza. Você aqui casou com uma potiguar, teve filhos e, salvo engano, você já tem netos. Isso. Eu cheguei aqui em 1985, cassei com Leila, minha esposa, que ela é seridoense, decaicou. Já tenho dois filhos e já tenho dois netos. Dois filhos e dois netos. Menino de quatro anos e a minha netinha agora que ela vai fazer dois meses. Potiguar de coração. Isso. Fernando, infelizmente o tempo exauriu. O programa são só 30 minutos. O diretor já mostrou o reloginho. E eu quero trazer de volta as palavras, a palavra para você, para você se despedir desse público que está nos assistindo hoje. Muito obrigado, obrigado pelo convite. O lançamento vai ser no dia 30, às 18h e 15h, lá na galeria do Mideuimou. A gente vai lançar o livro, o livro Relíquias, Patrimônio Arquitetônico do Sudeste do Brasil. A inauguração do Estúdio COA, Estúdio de Impressão Fine Art. E estamos comemorando também seis anos de galeria. Você, telespectador e telespectadora, podendo ir no dia 30, vai valer a pena você conhecer essa obra gigantesca do fotógrafo Fernando Tiribonda. Grande abraço, Fernando. Mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. Estaremos lá, todos nós. Espero vocês lá. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. DNA Center. Evoluindo por você. Ester bom, é bom, é Ester bom. Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifasex. A instituição que, há 50 anos, entrega uma educação de qualidade. Acesse unifasex.com.br. LeMond, sua satisfação é o nosso combustível. Continua para o Brasil. Abertura